TH7 E vai com calma, tá? Hoje vai ter baile na favela E as mais perva vai encostar O Guga lança logo, ela se revela Jogando a tcheca pra lá e pra cá Eu vou tomar um banho aqui Vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui Vou comer a novinha ali E depois eu vou partir Vale da pena, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo Te bloqueio na cinto e te meço Eu vou pro baile da gaió Na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sarrando Do jeito que você gostar Eu te deixei, se tá lá, te lembro Vem que te toca, vira cá Toma, 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 toma Só sou Catiana, você tá dando a ver O escurinho da favela, o público da viela Hoje ela vai me mamar, puxa a cara de minha fé Mas ela toca, saca, 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 serequia Delicadamente, toca, saca, serequia Delicadamente, toca, saca, serequia Delicadamente O mole, sei que tá safada, e tá com tesão Novinha, sei que tem cretina, e tá com tesão Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que porra, empurra, empurra, empurra Na filha da puta, empurra, empurra, empurra É na buceta que ela gostar, é no cozinho que ela pede que porra É na buceta que ela gostar, é no cozinha que ela pede que PURRI PURRI PURRA 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 PURRA PURRI PURRA PURRA PURRI PURRA 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 P Obrigado.